Olá a todos ligados aqui no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Locky e galera Hoje eu trago até vocês o que eu achei da E3 2019 Pra quem não sabe, a E3 é o maior evento de jogos do ano Onde todas as mídias estão focadas nos videogames, onde vai se apresentar as novas tecnologias, os novos jogos É o momento que as empresas tem pra brilhar Um jogo que poderia ter sido anunciado pela internet e ninguém ligaria Agora estaria num palco e todo mundo prestaria atenção e a chance deles de mostrar isso Então vamos falar resumidamente o que eu achei das conferências Eu vou falar de cada conferência individualmente, vou falar um ritmo da conferência e alguns destaques E no final eu falo o que eu achei da E3 no geral Primeiro, não é bem uma conferência e nem é na E3 A EA não falou que um dia antes das conferências comuns da E3 Seria falado horas Nessas horas específicas Você teria uma pequena live falando de um jogo específico Isso eu achei bacana Porque a EA mostrou já de começo o que ela iria ter nas suas conferências Aí o pessoal chega lá Ah, eu só gosto de FIFA Então só vou assistir a live sobre o FIFA Ah, eu quero ver sobre Star Wars Então vou assistir a live do Star Wars Ah, eu gosto de Battlefield Então vai ver a live do Battlefield E isso é uma ideia bacana Quando você tem menos conteúdo e já quer que o pessoal veja diretamente o que quer que veja Porém, até assim eles conseguiram fazer algo cansativo e nada gradativo Tipo, muita gente tava assistindo transmissão, saia a transmissão porque preferia, sei lá, esperar um resumo da internet Ou só viu, ou no final só viu o trailer Foi um ritmo muito ruim a EA fez esse ano Nos outros anos eu falo que a EA tava subindo em, 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 tava melhorando E esse ano ela deu uma despencada muito alta Porém, o que salvou um pouco a EA foi o destaque Que é o trailer de gameplay de Star Wars Fallen Order Onde tem mais de 10 minutos de gameplay do jogo E cara, o jogo tá fantástico Tem gente falando Ah não, dá pra ver uns erros de gameplay e tudo mais Cara, eu gostei de ver esses erros Porque isso mostra pra mim que a EA não tá camuflando Não tá... Passando um polimentozinho no jogo Só pra parecer que é bonito no vídeo E quando sair não vai ser isso Eu vi naquele vídeo Parece que eu abri o YouTube e algum YouTuber Que eu assisto a fazer a gameplay Porque tem os erros Você consegue ver que é um jogo mesmo Você não fica naquela ilusão como eu falei ano passado Do Metro Exodus Nem foi ano passado, foi uns anos atrás Mas quando eu falei do Metro Exodus Que a movimentação tava tão bonita Que não parecia o jogo E a que lançou o jogo não era como tava no primeiro trailer E isso tá acontecendo no Star Wars Que eu consigo ver que é jogo Não é uma ilusão Não é me enganando É jogo Então sem demorar mais Vamos pra conferência da Microsoft Onde eu confesso que de todos esse ano A Microsoft foi o que mais me decepcionou Mas mais me decepcionou Porque eu esperava a melhor conferência dos últimos anos dela Mas essa foi a pior dos últimos anos Eu consigo Acho que só não acho A conferência que eles fizeram Aqueles erros do lançamento do Xbox One Pior que essa Porque assim Vamos falar de ritmo A Microsoft fez o ritmo que ela faz sempre Onde pegou vários e vários jogos E mandou trailer Atrás de trailer De vez em quando apareceu alguém pra conversar nos comentários Vai lá umas informações extras Como falou um pouco mais do Game Pass no PC Mas é trailer, 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 trailer Na sua cara Porém Não temos um trailer que Uau Eu quero esse jogo Ah como não? Mostrou Cyberpunk Mostrou Elder Rings Mostrou All The World Mostrou Will Of The Wisp Calma Desses jogos da Microsoft O único jogo que mostrou gameplay Foi jogos que vai ganhar uma DLC Ou Minecraft Dungeons Os outros jogos são cinemáticas É como eu disse no Star Wars É bonito Mas eu não vejo jogo O que que é o jogo? Tipo Eu adorei Elder Rings Mas como vai ser esse jogo? Mundo aberto? Parecido com Dark Souls? O que vai ser esse jogo? Não sei ainda Até mesmo no final Que foi o trailer lá de Halo Infinite Cara, aquele trailer mudou nada pra mim Não é aquela coisa Uau É o trailer que marcou Que encerraria muito bem A confronto da Microsoft Não, não foi Foi só um trailer bacana Não vejo jogo ainda Só vi um vídeo Fora que também tem aquela coisa A Microsoft tinha muita proposta Com o que? Que ela anda comprando muitos estúdios Que ela ia fazer muitos jogos bons Pra esses jogos serem postados Serem lançados na verdade No seu próximo console E não vimos nem palinha Direito o que esses estúdios estão fazendo Tipo Só ficou naquela Ano que vem Vai ter mais, hein galera Eles estão trabalhando Fora o próprio console Todo mundo esperava Alguma coisa No console da Microsoft E foi confirmado Nessa conferência O nome do projeto Que é Project Scarlet Mas tipo Eu senti Com um vídeo da Microsoft De desenvolvedores do console Falando Que me deu menos informação Que é a entrevista Que o cara Deu do Playstation Meses atrás Tipo O que que eu sei Do Project Scarlet É um console Que vai usar SSD Vai ter carregamento rápido E vai sair ano que vem Tipo Já Eu já esperava isso Só falou Ah não É isso que vocês esperam Vai acontecer Não mostrou nada demais Não teve aquele impacto Aquele uau Pra mim Os dois maiores destaques Dessa conferência É o Phantasy Star Online 2 Que eu gosto muito De Phantasy Star E foi confirmado Que a Microsoft Vai trazer a versão ocidental Pra cá Então Phantasy Star 2 Vai ficar Pro ocidente No Xbox E no PC E isso Eu achei bem interessante Essa aposta Da Microsoft Já vai ir apostando No mercado japonês Trazer produtos japoneses Pra cá E o outro maior destaque Agora vocês vão reparar Que quase toda a conferência Tem um destaque desse tipo Que foi o 3 de Cyberpunk 2077 Mas não pelo trailer em si Mas sim Que confirmaram Keanu Reeves Como um dos personagens do jogo Pra quem não conhece Keanu Reeves Ele tá famoso ultimamente Por causa dos filmes De John Wick Ele já tem muitos outros papéis Bons Mas agora ele foi confirmado Nesse jogo Ele vai ser um Uma espécie De ex-guitarrista E ex-samurai Das horas vagas É um personagem Muito interessante E quando foi mostrar O trailer O próprio Keanu Reeves Subiu no palco Cara Isso foi fantástico Dá pra marcar Como um dos maiores destaques Da EC3 E também Quero dar uma palinha Rapidinho Tinha uma polêmica Que aconteceu Que foi revelado O trailer de Battletoads Um novo Battletoads Que ia ser lançado E eles estão apostando Num gráfico Lembrando um pouco As animações atuais Onde é aquela coisa Bem caricata Bem estranha E eu confesso Que eu geralmente Defendo esse tipo De animação Eu falo Ah não gente Assiste Vamos esperar Mas a questão Pra mim Não é muito De dar animação Tipo A animação é feia A história pode ser ruim Eu fiquei estranho Com a gameplay Eu achei a gameplay Muito estranha Tem uns poucos De gameplay No trailer De Battletoads Eu ficava tipo Eu me sentia Vendo aqueles jogos Que eu comprava Sei lá De brinde Do McDonald's Eu não via um jogo novo Sei lá Como por exemplo Cuphead Temos o Monster Boy Que são jogos Que tem essa coisa Mais de animação Mais um traço De animação E eu consigo ver jogo No Battletoads Eu não via isso Isso me deu Um estreamento Muito grande Vamos agora Com a conferência Da Ubisoft Onde de novo Eu sempre falo A conferência Da Ubisoft Sempre é um show A parte Eles sempre conseguem Entregar um espetáculo Na E3 E esse ano Não foi diferente Eles começaram Com uma orquestra De Assassin's Creed Onde ia transitando De música A música De cada um dos jogos É fantástico Mas o que teve demais Na conferência Da Ubisoft Teve a coisinha De sempre Como eu esperaria Just Dance Mostrou bastante coisa Do For Honor O Rainbow Six Siege Deu mais um trailer Do Breakpoint Onde pra mim E também mostrou Um jogo de celular De Tom Clancy Mas pra mim Os maiores destaques Da Ubisoft Teve alguns jogos Mais bacanas também Mas os maiores destaques Pra mim É do Watch Dogs Legion Cara Que jogo Watch Dogs Legion Acho que tá um dos Trop 3 Do jogo da E3 Porque é fantástico Em Watch Dogs Legion Você vai jogar Com uma resistência Contra uma empresa E não temos protagonista Qualquer pessoa da rua Pode ser alguém Entrar na sua causa Pode ser alguém Que vai entrar na resistência E lutar ao seu lado Vocês não tem noção O mapa inteiro Cheio de NPCs Pessoas que andam na rua Que você nem liga Pode ser o seu personagem Jogável E mostrou variedade De gameplay Mostrou um personagem Que é atlético Consegue correr Brigar Mostrou uma personagem Idosa Ela tem dificuldade De locomoção Mas ela é boa em hack Mostrou uma personagem Que é melhor em armas de fogo Usando drones E tecnologia Cara Deu uma diversidade De gameplay Bem alta E mostrou Que esses personagens Vão ter dublagem Eu não sei como Vão contratar Tantos dubladores Para falar possíveis cenas Porque nesse jogo Tem morte permanente Se um personagem morreu Ele morreu pela causa Esse personagem Vai ser retirado Do seu jogo Não tem aquela Checkpoint Não Ele morreu Acabou Tanto que no trailer Mostrar na E3 Mostrou uma missão Um cara estava sendo pego Por um policial na rua Você que é o primeiro personagem Tentou parar ele de ser preso Não conseguiu E morreu Então você vai com a velhinha E com a velhinha Você pega uma informação Aonde esse cara está preso Depois de você pegar Aonde esse cara está preso Você vai com uma personagem Que é boa e arma de fogo Invade a base dos caras E solta esse cara Depois que solta Você tem uma conversa Com esse cara Onde a personagem Vai conversar com ele E ele entra Na Legion Nesse grupo Da Dedsec Isso eu achei bem bacana Eu estava comentando Com um amigo Sobre como seria a história Onde eu acho Que a história Vai ser mais ou menos Seguinte Vai ter aquela Ah vai ter a história Da cidade O jogo vai se passar em Londres E vai ter aquela Ah a Dedsec Precisa de um documento Importante ali Quem está por perto Para ir lá ajudar Aí você escolhe o personagem E vai até lá Não vai ter aquela Um personagem Na narrativa Na verdade Todo mundo no mapa Fazer a narrativa andar Pode ser que a história Nem seja a melhor de todas Porém Esse fator do gameplay Todo mundo ser jogável Cara Isso é algo memorável E também mostrou Mais coisas Sobre Ghost Recon Breakpoint Onde mostrou Mais de John Burton Onde esse ator É quem faz O Justiceiro Atualmente Ele também fez O Shading Tem o Walkie Dead Onde ele está Interpretando Como fosse um Antagonista da história Onde Num trailer Que ele aparece no jogo Tem um baita discurso Porém Quando ele entra Num palco Eu não sei Se foi piada Na Ubisoft Porque o Keanu Reeves Apareceu um dia antes Mas o John Bertal Entrou no palco Com um cachorro O cachorro Entrou com o cara Deitou no pé dele E ele ficou apresentando Sobre o jogo O cachorro lá Deitadinho Bonitinho O Dogo Tá lá de bozinha Esse foi o destaque Da E3 O pessoal Tava gostando De ver o cachorrinho Ali sentado Eu fiquei pensando Como seria esse cachorro Com um Joe Wick Mesmo A Ubisoft Também falou Que vai ter Um serviço De assinatura O Play Plus Onde no PC Vai ter todos Os jogos Da Ubisoft No preço De 15 dólares Por mês Não foi divulgado O valor em real Até o momento E eu quero dar Um destaque rapidinho Pra um trailer Que apareceu Pra encerrar A E3 Onde o nome Do jogo Se chama God and Monsters Onde aposta Em algo mais Uma aventura Fantasiosa Mitológica Cara Eu me apaixonei Por esse trailer O jogo É lindíssimo Sem soma de dúvidas Eu quero muito Jogar esse jogo Lembra um pouco Também de Zelda Com um estilo De arte Adorei Então vamos agora Pra próxima conferência Que é a da Square Enix A da Square Enix Apostou Na nostalgia Dos fãs Mostrou remasters De jogos De jogos Que o pessoal Estava querendo ver Mas a conferência Começou Com Final Fantasy 7 Remake E eu achei fantástico Porque chamaram Um dos diretores De Peraí Acho que eu pulei Uma empresa É Eu pulei a Bethesda Depois eu volto A Bethesda A Bethesda era Depois da Microsoft Tudo bem? Então Voltando a Square Enix Nessa da Square Enix Achei fantástico Porque eles trouxeram O criador De Final Fantasy 7 Um dos principais Cabeças Do projeto antigo E ele tava no palco Conversando com Um dos principais Cabeças Do projeto atual Tipo Os caras das antigas Tavam com os caras da atual Junto no palco Falando sobre o jogo E uma coisa que eu adorei Foi o que? Final Fantasy 7 Remake Eu até falei em outros vídeos Foi anunciado em 2015 Já tá há 4 anos Esse o anúncio Ainda ficamos naquela Tipo Será que esse jogo Sai ainda? E com O começo da conferência Ele quebrou isso Ele ficou aquela Projeto de sonho Aquela esperança De um dia vai ter Não Tá ali O jogo tá ali Ele apresentou Como funciona Gameplay de combate Como vai funcionar A interação de personagens Mostrou muitos E muitos detalhes Tipo Parece que o jogo Tá pronto Tanto que tem uma demo Pra o pessoal jogar E o pessoal tá jogando Na E3 Cara Essa apresentação Foi o que eu queria ver As outras empresas Mostrar um jogo E pronto Tipo Tá ali ó Jogue Cara Adorei E foi lembrando que Fala Fantasy VII Remake Foi confirmado Que vai sair em março Do ano que vem Vamos esperar por isso Além disso Teve um outro Jogo interessante Outro Riders Vamos deixar esse jogo Relevante também Mas só pra não Prolongar muito também Que eu já tô muito Prolongando demais Teve Pra encerrar O trailer De Vingadores O jogo dos Vingadores Finalmente foi mostrado E não só mostrado Como já tem dados Pra lançar O jogo vai saindo Em maio do ano que vem E cara O trailer Tá fantástico Tá empolgante Você vê o trailer Principalmente que depois Saiu a versão dublada E os dubladores É os mesmos do filme Cara Você fica Eu quero jogar esse jogo É fantástico Mas também Tem polêmica na internet Pessoal reclamando Do rosto Dos personagens Causa estranhamento Dos uniformes Já eu deixo falar O que eu acho disso Dos uniformes Os caras tem a liberdade De modificar o uniforme Tem de ter reclamando Vim bastante reclamando Do uniforme do Capitão Américo Até achei bacana Ele parece até um cara Da SWAT Mas ainda não sendo Mas O rosto Causa o estranhamento Mas acho que é porque O pessoal vê Tipo as cores Vê essa coisa Que lembra Sei lá o Thor E você quer ver O Chris Hemsworth Mas não é o Chris Hemsworth Tanto que nesse jogo Vai ter vários atores Famosos No mundo dos jogos E eles estão fazendo Motion Cap Tanto que vai ter O Try Baker E tudo mais no jogo É aquela O rosto Pode não te dar Aquela conexão Na hora Porque nós não estamos Lembrando Do Dos atores do filme Eu vi até gente falando Ah mas ninguém Falou isso no jogo Do Homem-Aranha Porém No jogo do Homem-Aranha Demorou pra aparecer A cara do Peter Parker Mostrou o Homem-Aranha Aquela máscara do aranha A máscara Conseguimos lembrar Do Tom Holland Do Tom McGuire Andrew Garfield Seja o Homem-Aranha Que você mais gostar Porém Como os Vingadores Mostraram no jogo São os principais Dos filmes Nós vemos o rosto E o rosto Não lembra muito Então dá Esse estranhamento Porém Eu acho que jogando Você acaba ignorando Isso E vai aproveitar Que eu acho que o jogo Vai ser muito bom Lembrando que o jogo Dos Vingadores Vai ter muito destaque Em conteúdos extras Depois do jogo sair Com missões Personagens extras E tudo É gratuito Eles vão fazer Tudo de graça Depois do lançamento Do jogo Isso Achei fantástico Lembrando que o jogo Também vai ser Co-op Até quatro pessoas Não foi dito Se cada um Vai ser obrigado A pegar um tipo De Vingador Em cada missão Ou sei lá Vai ser quatro rooks Uma missão Não sabemos ainda Então vamos voltar Para a conferência Que eu pulei Que é a conferência Da Bethesda Onde teve bastante Apresentação interessante A Bethesda Ficou para mim A mais pé no chão Tipo Ficou na safe zone Ela apresentou Muito conteúdo extra Para os jogos Que ela já tem Como Tem dos com Legends Fallout 76 Por isso na Fallout 76 Tem uma mudada gigantesca Tá? A crítica foi pesada Na Fallout 76 Eles estão correndo atrás Isso eu acho bacana Quando a empresa Corre atrás Para corrigir os seus erros O pessoal fala Ah não Sai o cagado Eu nunca vou jogar Não Pode jogar Se o jogo Foi consertado E o jogo está bom Pode jogar Isso é bem interessante Porque eles estão Correndo atrás Eles querem arrumar Eles querem que Fallout 76 Seja um bom jogo mesmo Isso é bem interessante Mas o destaque Para mim Dessa conferência Vai ser do final Que mostrou Uma gameplay Muito boa De Doom Eternal O jogo está peste A sair Então a gameplay Foi bem Mostrou bastante A mecânica de Plataforma do jogo Mostrou novos inimigos Novas armas Cara O Doom Eternal Está bonito demais Quando você veja Aquela gameplay Você quer jogar mais Mas um outro trailer Que me dá destaque É o Ghost Warrior Mas é o desenvolvedor De a gente Evil E ele tem Recentemente O Tem Evil Enfim Onde esse jogo Vai ser o novo jogo dele Uma nova IP No trailer Não fala muita coisa Mas parece que É algo como Várias pessoas Foram arrematadas Ou sei lá O Thanos Estalou o dedo E tomou um Virou pó Poucas pessoas Sobreviveram E tem pessoas Com superpoderes Também nesse mundo Mas de novo Como eu falei Quase toda a conferência Tem uma pessoa de destaque Um alguém de destaque Eu quero dar destaque A Ikumu Nakamura Onde essa mulher Foi apresentar um pouco Dos conceitos do jogo Cara Ela foi muito cativante O pessoal abraçou ela Tipo A diva da Bethesda Sei lá Todo mundo começou A fazer fanart Dela Começou a Seguir ela Nas redes sociais Começou a fazer Avatar dela Em outros jogos Cara Não sei como A comunidade Abraçou essa mulher Muito De carinho Ela era muito energética Muito carismática O pessoal adorou isso nela Eu espero mesmo Que em outras edições Ela volte Eu vou pedir pra editora Botar Algumas imagens De fanart Que fizeram dela Cara Tá muito legal Eu gostei desse jeito Que a comunidade Abraçou ela E o carisma Que ela passou Na conferência Então vamos agora Para a última conferência Que é da Nintendo A Nintendo De novo Fez aquela Direct De pouco mais de 40 minutos Dando um resumão Do que que Vai ter de lançamentos Onde ela postou Como sempre faz Uma torrente De trailer Atrás de trailer Atrás de trailer Atrás de trailer Porém Entre a mesma coisa Que eu falei Da Microsoft Muitos trailers Não deu muita empolgada Não deu uma empolgada boa Os destaques Que eu posso dar É que foi confirmado No The Witcher 3 Para o Nintendo Switch Mas isso também Ficou com o pé atrás Que eu não sei Como que o jogo Vai estar no Switch Mostrou algumas fotos O jogo deu uma redução Boa gráfica Até eu consigo perceber Porém eu tenho medo Do como o Switch Vai comportar esse jogo Porque o Switch Não tem muita memória interna E foi confirmado O Complete Edition Como vai armazenar O jogo do Animal Crossing Foi adiado Para o ano que vem Mostrou também Um pouco do Lead Mansion Onde vai ter modo co-op Eu acho o Lead Mansion Legal Mas nada que vai ser O jogo Da conferência Mostrou dados de lançamento De Link's Awakening Onde seria um remake Do Link's Awakening Lago do Game Boy Vai ser lançado em setembro Mostrou mais personagens Do Super Smash Bros Onde mostrou os heróis De Dragon Quest E Banjo Kazui E também mostrou um pouco mais Do Dragon Quest XI No Switch E o maior destaque Olha Agora vou tirar polêmica Que muita gente Pode acabar melodiando Mas o destaque Da conferência Da Nintendo Foi um teaser De um minuto Onde mostra Mais sobre Zelda Breath of the Wild E mostra a frase Sequência de Zelda Sendo em desenvolvimento Tipo Esse é o destaque Que a Nintendo deu Um teaser De um minuto Bonito Falando A sequência Está em desenvolvimento Eu vi até gente falando Nossa Eu não esperava Que isso ia acontecer Caraca Como não O jogo fez um baita sucesso O jogo Teve uma época O jogo vendeu mais Que o próprio videogame Tinha mais cópias Do Zelda Espalhados por aí Que o próprio Switch Mesmo o jogo Sendo do Wii U Era o jogo A cara do Switch Estamos aqui Dois anos depois Ainda Zelda É o Breath of the Wild É a cara do Switch Já foi falado Que a empresa Estava fazendo Um jogo No estilo Do Zelda As vendas Do jogo Foram muito altas Só juntar Um mais um E nem foi rápido O jogo Foi lançado Há dois anos E só foi Um teaserzinho Falando O jogo Está em desenvolvimento Gente Há dois anos Atrás Foi falado Que Metroid Ia sair Que Bioneta 3 Ia sair Não é porque Apareceu o teaser Esse ano Que ano que vem Vai ter dados De lançamento Pode ser Que esse jogo Vai sair Sei lá Para 2022 Mas tem gente Que ficou falando Que a Nintendo Venceu o E3 Por causa de vários Anúncios Principalmente Da sequência Do Zelda Tipo Um anúncio Que vai ter Uma sequência Ganhou o E3 Aí também não O Zelda É muito bom Entende a empolgação Das pessoas Mas não mostrou Nada Olha tudo Que eu falei O gameplay Gigantesco Do Watch Dogs O gameplay De Final Fantasy Mostrou também O Doom Jogos que mostrou Ser jogo Mostrou O que que tem Perdeu Para um teaser Que mostrou Só tipo Vai sair um dia Por favor Mas aí Vamos para um destaque Agora falando da E3 No geral Para mim O que eu achei A E3 No geral Teve bastante Anúncios Interessante Teve Com certeza Gostei de muitos Anúncios Porém Eu senti Que a E3 Estava mais fraca Esse ano Eu acho Que a E3 Estava mais fraca Porque o pessoal Está com esse medo De fazer um anúncio Que vai sair Só daqui a uns anos Porque querendo ou não Ano que vem É um ano De começar Uma nova geração Então acho Que o pessoal Está aguardando Muitos anúncios Para o ano Que vem Mostrar os anúncios E falando Olha aí Até final do ano Sai Porque vai mostrar A potência Do começo Da nova geração Eu acho Que vai acontecer isso Acho que até por isso Teve bastante coisa Cinemática Nessa E3 Porque o pessoal Não quer mostrar Gameplay ainda Eles querem mostrar Quando o jogo Estiver pronto Quando o próximo Joguinho Estivesse para sair E as pessoas Vão poder comprar Tanto que Eu posso dar um destaque Muita gente estava percebendo Os jogos que foram anunciados Fora a E3 Teve ano Que o jogo Era anunciado No dia da E3 Nem era em conferência O pessoal nem ligava Mas esse ano Teve bastante jogo Anunciado Que chamou a atenção Das pessoas Que muitos jogos Anunciados Isso mostra Que as pessoas Não pegou Tanto gap Não se agarrou Tanto em muitos jogos E o pessoal A atenção no geral Da E3 Então para mim Faltou um pouco disso A cara De um novo anúncio Vamos dizer assim Aquela coisa Que faz você pirar Lembra Quando teve a E3 Dos sonhos Depois teve outras Aquela E3 Que toda conferência Tinha um jogo Uau Nessa E3 Teve poucos jogos Uau Como eu disse O top 3 Jogos impressionantes É os top 3 De jogos Que a gente já Até esperava Que saísse Por exemplo O top 3 O Watch Dogs Legion Já tinha sido vazado Já estava esperando Final Fantasy 7 Make Já estávamos esperando Doom Mas cadê aquele jogo Que chegou E mostra Eu sou novo E eu quero Meu momento Não teve isso O mais perto disso Foi do Watch Dogs Legion Mas muita coisa A gente tinha sido vazada Antes Mas muita gente Não tinha entendido Isso foi entendendo O gameplay O mais perto De um novato Chegou e uau Foi em Watch Dogs Legion Aonde se você pegar O jogo da E3 Eu acho que eu fico Com o Watch Dogs Legion É o jogo Que mais impressionou Pra mim Nessa E3 Mesmo eu amando Falando Fantasy 7 E Vingadores E outros jogos O Watch Dogs Legion Foi o que mais impressionou Porém Eu acho que A Square Enix Venciu esse ano Conferência Porque No final de tudo A Square Enix Foi a que lançou Anunciou mais jogos Que eu parei E pensei Eu quero comprar E jogar Tanto que Por exemplo O Final Fantasy 7 Vai ser lançado Em Março E o Vingador Vai ser lançado Em Maio Em Abril Vai ser lançado Cyberpunk 2017 Eu não vou Comprar o Cyberpunk Porque eu quero ver Final Fantasy 7 E eu quero ver Vingadores Então tipo A empresa Conseguiu tirar Um jogo Que eu tinha quase certeza Que ia comprar Um lançamento Que é o Cyberpunk Mostrou dois jogos Cara É isso É impressionante Então pra mim Esse ano A vitória Ficaria pra Square Enix E eu sei Que não existe Essa coisa De vencedor Da E3 Mas o que mais Deu destaque Pra mim Foi a Square Enix Bem galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi muito mais longo Que o que eu planejava Queria um vídeo Dez minutinhos Quinze no máximo E saia o dobro disso Então pode demorar Um pouquinho pra sair Desculpa a editora Bem galera Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Tudo de bom pra vocês E até a próxima E nos comentários Coloca nos comentários aí Eu tenho que colocar Bata Coloca nos comentários Dá seu like Compartilha E tudo mais Tchau